O vereador João Henrique Dentinho homenageou os fisioterapeutas pelo seu dia, comemorado no dia 13 de outubro. Ele destacou o papel destes profissionais na recuperação de quem venceu a Covid. O fisioterapeuta tem o privilégio de transformar a dor em alegria. Próximo, Cintia. Ser fisioterapeuta é ter o dom de cuidar das pessoas, amar o próximo e ver em cada olhar de tristeza uma esperança. Se pudéssemos de pé bater palmas para todos vocês fisioterapeuta que trabalharam arduamente nessa campanha do Covid, no pós-Covid, nessa batalha do Covid pela vida e recuperaram milhões e milhões de seres humanos para a nossa sociedade. A todos vocês a nossa gratidão e o nosso amor.